Fala, galera! Eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. O McFish está de volta, pois é você aí, devorador de peixe, que encheu o saco do McDonald's todos esses anos. Finalmente o McFish está de volta. Por que eu falo encheu o saco? Porque é o seguinte... Não, eu vou falar sobre isso depois da vinheta, então hoje aqui a gente vai conferir o McFish normal e o McFish duplo pra gente ficar sabendo tudinho de todos esses McFish, tá bom? Preço, sabor, se vale a pena, se não vale, já vai clicando aí no curtir, vai inscrever no canal se você ainda não é inscrito e bora pra vinheta. Bom, galera, é isso aí. Então o McFish está de volta. Ninguém sabe se por tempo determinado, limitado ou qualquer coisa do tipo. Porque é o seguinte, já vou falar sobre isso também, porque todo mundo tá se perguntando, ele veio pra ficar? Ou ele veio só pra dar uma empolgada aí nos amantes dele, dar uma recordada, né? Até aquele... levantar aquele saudosismo, que eu não sei se é muito assim, mas... Hoje a gente vai descobrir se o McFish é sensacional mesmo, é isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu particularmente nunca fui um comedor de McFish, mas eu lembro como era o McFish de antigamente e a gente vai provar hoje, vai ver se tem diferença, se ele voltou diferente. Vamos falar sobre os preços. Já vamos falar sobre os preços agora? Agora, começando, ó, o preço aí do simples, tá? Com refrigerante, refil, batata média e o sanduíche simples saiu por R$ 25,90, cara. Eu não sei se é esse preço que vai ficar, tá, galera? Mas esse foi o preço que eu paguei pelo aplicativo naquele sistema. Porque é o seguinte, o McDonald's fez que você tinha que comprar ali numa pré-venda, ele te deixava esperando 10 dias, aí depois você ia lá, comprava, comia e etc. Então foi nesse sistema. E aí o preço do McDuplo, galera, mesmo esquema, vem com refrigerante, refil, batata média e aí o sanduíche duplo com dois filés de peixe saiu por R$ 31,90. Então, cara, não achei caro, tá? Eu achei que ele viesse bem mais caro. Só que a gente tem que levar em consideração o quê? O sanduíche é menorzinho, tá? Os McFish não são sanduíches grandes, nunca foram, nunca foram, nunca foram. Mas aqui então, irmãos, a caixa dele é linda, né? A mais bonita, não tem nem como não dizer isso, né? Estamos aqui com o McFish, vamos ver qual que é a dele, ó. Já tem queijinho na caixinha, coisa que eu adoro, tá? Esse queijinho aqui é óbvio que a gente vai roer depois. Vocês estão vendo aí o sanduíche, tipo, ele não é grande, né, ó? Tá vendo? Mas posso falar? Tá maior do que eu lembrava, tá? Porque pra mim ele tinha o tamanho de um cheeseburger, não que ele não tenha, ele ainda tem. É o mesmo pão, inclusive, mas ele tá um pouquinho maior, assim. O que que vem no McFish? Esse aqui tá lotado de molho, galera. Pão do McDonald's normal, aquele liso, aquele que não tem gergelim. Molho tártaro, este molho que vem no McFish. É o tártaro, o filé de peixe empalado e frito e uma fatia de queijo cheddar. Vamos morder e a gente já conversa sobre ele aqui. De cara o molho tártaro do McDonald's, você já sente ele meio doce, né? Deu uma leve doçura no sanduíche na primeira mordida, viu? Tem alguma diferença aqui que o pão, galera, nesses últimos tempos, esse pão liso do McFish, ele tá mais macio do que ele era antigamente. Mas eu não digo isso falando que ele necessariamente está melhor, não é isso. O que acontece pra mim é que ele parece estar mais aerado, tá? Então ele levemente, na minha visão, na minha percepção, ele está mais seco, um pão um pouco mais seco. Cara, dá uma olhada aqui por dentro. O que me chama a atenção é que o gosto, o sabor de peixe dele tá um pouco menos intenso, galera. Não tá como o sabor de peixe de antigamente. Pode ser a mesma coisa, o mesmo produto, o mesmo filé. Ao meu paladar, ele tá menos perceptível. Antigamente a gente tinha um sabor de peixe um pouco mais intenso. O molho tártaro, que é uma coisa que eu comi bastante, porque eu não comia o McFish, mas eu pedia bastante o molho tártaro. Teve uma época que o McDonald's liberou pra você fazer as misturas que você quisesse. Colocava uma fatia de queijo, quantas você quisesse, do sabor que você quisesse. Molho, você usava o molho que você quisesse. Então eu experimentei uma variedade de quarteirões muito doida, assim. Foi bem na época que o Mac começou a trazer bacon pro Mac, era alguma coisa assim. Tô falando de 2014, por aí. E nessa época a gente podia escolher o que a gente quisesse montar, então eu fiz umas loucuras com o molho tártaro, eu gostava. Eu sinto o molho tártaro muito parecido do que com o passado, mas ele tá menos pedaçudo. Antigamente ele tinha mais pedacinhos de outras coisas, mas nem tanto também, tá? É só uma reduzida de 10% a 15% dos triturados que vão no molho tártaro aqui. Mas ele tá com consistência gostosa, cara, eu gostei. Tá menos firme, parece. O sabor dele tá bom, tá? Tá bem bom. Inclusive, ele é o que predomina no sanduíche, é o que mais tem personalidade. Beleza, tá aprovado esse. A gente vai conversar ainda mais sobre o McFish, mas vamos pegar o duplo pra ver, porque eu tô curioso pra ver se o duplo é seco. Eu acho que essa é a maior dúvida das pessoas. Porque o duplo tá valendo muito a pena pelo preço, mas se ele for seco não vale a pena, né? Vamos pro duplo. Bom, o duplão aqui, galera. Eu acho que considerando os preços dos sanduíches hoje em dia, galera, tá bom, tipo, R$31,90 o combo dele. Inclusive, tem a opção de pedir com milkshake. Eu quero sentir mais sabor de peixe no McFish, sem dúvida alguma. Então, eu espero que esse me entregue mais isso. Porque o simples não entregou nenhum, cara. Vamos como é que eu já explico pra vocês o porquê que, afinal, tem tanta gente que gosta de McFish, mas o McFish não fica no cardápio do Mac. Vamos lá. Tá muito fraco o sabor de peixe, cara. Esse aqui tem mais do que o outro, né? Em compensação, ele tá mais seco porque ele não tem a mesma quantidade de molho que tem no outro. Então, aquela quantidade que tá no outro, que tem a mais, seria ideal aqui. Não é o caso, ele tá meio seco. Cara, eu tenho certeza que o McFish era um pouquinho mais forte o sabor. Não é possível, cara. O que que acontece se o McFish não tá no cardápio sempre, galera? E isso vai responder a pergunta que eu fiz pra vocês no começo do vídeo, se ele vai continuar. O McFish, galera, ele é um sanduíche... Ele é igual o CBO. É a mesma coisa do CBO. Quando tá no cardápio, não sai muito. Porque as pessoas sabem que tá lá, então as pessoas compram... Ah, depois eu compro, um dia eu compro. Por quê? Porque mesmo que elas tenham vontade, o McFish é um sanduíche muito pequeno. E ele não mata a fome. E ele sempre teve um preço caro comparado aos outros. Por exemplo, vai... O combo do McFish era R$23,90 e o combo do quarteirão era R$19,00. Só que o quarteirão é um sanduíche bem maior que o McFish. Então, quando você faz a conta na sua cabeça, quando você vê o custo-benefício porque você tá com fome e você quer comer, você vai no quarteirão, entendeu? Você vai num Big Mac, você vai num sanduíche que é maior que o McFish. Porque apesar desse duplo ser R$31,90 hoje em dia, antigamente, tipo R$23,90 pro sanduichinho magrelinho, porque ele era magrelinho. Ele era magrelinho. Era caro, velho. Era caro. Então, você fala, pô, eu mato a minha vontade ou eu como bem, né? Ah, vou comer bem, cara. Não vou pagar R$4 a mais, que seria, sei lá, 25% a mais num combo. R$23,00. Vocês fazem a conta aí, mas é a vida da casa dos R$20,00 aí. Então, vou fazer isso pra... Ao invés de eu pagar R$20,00 mais caro e ainda comer menos? Não faz sentido. E aí, por isso que eu acho que é uma das coisas que faz o McFish não ser tão vendido. O custo-benefício. Quando a pessoa faz a conta ali... Tá. Mas não é só isso. No mercado, existe um... Pra vocês entenderem algumas coisas. Por que que determinado lanche não fica pra sempre em determinada rede? Isso acontece. Quando ele sai muito, 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 muito e tem um consumo muito alto. Mas isso é muito difícil. Por quê? Existe uma regra de comportamento das pessoas que elas adoram o que é escasso. Elas adoram o que vai acabar. O que tem prazo de validade. Não tô falando de relacionamento, não, hein? Eu tô falando, galera, que certas coisas, quando são trabalhadas sazonalmente, elas vendem muito mais do que trabalhadas apenas num período contínuo. Ou seja, se eu coloco um sanduíche de peixe pra vender durante um mês, eu vou vender ele pra caramba. Agora, se ele ficar fixo no cardápio o ano todo, eu vou vender ele médio. Tá entendendo onde eu quero chegar? Que nem os sanduíches da Copa, é a mesma coisa. Se eles colocarem os sanduíches pra sempre, nem vão vender mais, vão vender pouquinho, sabe? Não faz sentido. Então tem coisas que são sazonais. Que é o que o McDonald's faz com o CBO. Vira e mexe, eles voltam com o CBO. Dura um meizinho. Nem isso, às vezes, e já era. Só no próximo ano, se tiver. Isso faz com que você que tá na sua casa veja, saiu o CBO! E você vai correndo, falando, eu preciso comer o CBO, eu preciso comer o CBO, 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 CBO. Entendeu? Coisa que você não faria se ele estivesse no cardápio sempre. Ué, ele não vai acabar, eu não preciso correr pra comer. Tá entendendo? Isso é uma jogada, tá? Então, aí onde eu quero chegar com isso, pra tentar responder essa pergunta de vocês. O McFish vai continuar? Ele tá dando muitos sinais que sim. Por quê? Porque ele está sendo muito vendido. Tem uma fanbase muito grande do sanduíche. Fanbase são as pessoas que gostam do sanduíche, que são apaixonadas pelo sanduíche. E o que, pra mim, isso, pra mim, tanto faz esses dois fatores, mas eles somados a esse fator, pode existir aí um potencial pra que isso aconteça, pra que ele fique. Pra você operar, pra você fritar o McFish, você precisa de uma fritadeira específica, tá? Você precisa ter uma fritadeira à parte ali pra você fritar ele. Algumas lojas do McDonald's fizeram modificações pra ativar ou pra colocar uma fritadeira nova. Pra quê? Pra fazer os McFishes. Porque você não pode fazer no mesmo óleo, etc. Então, eu acho que eles não avisaram ainda, mas talvez volte. Porém, porém, eu acho que vai depender muito da quantidade de vendas agora, nesse período, e também se eles conseguirem aí arrumar as operações da forma que eles precisam, tá? Porque existe um outro problema nisso tudo. Imagina o McDonald's só consegue arrumar as lojas aqui de São Paulo. A gente tá falando de mais de, sei lá, acho que 1.200 lojas do McDonald's, não sei. Mas acima de mil a gente sabe que é. Ele consegue arrumar algumas lojas e outras não. Muita gente vai reclamar, muita gente vai ficar frustrada, e aí vai gerar um novo problemão pro McDonald's. Eu não acho que o McDonald's tá querendo problemão nesses últimos tempos. Só que assim, o McDonald's é super, né, eficiente. Então, se ele quiser simplesmente parar com isso, desativar as fritadeiras específicas, etc., ele consegue. mais fácil do que ativar em todas as mil lojas. É, pensando por isso, talvez não vai ficar, galera. Bom, não sei. Vamos esperar pra ver, tá bom? Pelo meu próprio achismo, acho que vai ficar. Agora, sendo racional, difícil, tá bom? Bem difícil. Não sei responder pra vocês, mas... Talvez sim, vamos ver. Vamos pra nota aqui dos McFishs, então? Bora? Galera, vamos lá então pra nota do McFish aqui. Vamos lá. McFish normal, o simplão. Um filé de peixe só, não tem gosto de peixe, tá? O molho acaba roubando muito. Tem sabor de peixe, peraí, vamos lá. Tem um sabor de peixe, mas é muito fraco. Muito fraco. Eu acho que esse lance do McDonald's ter trocado o pão dele, porque não é só no McFish, não. A gente tá vendo no cheeseburger, os outros sanduíches que vão com a capa lisa aí, tá diferente há algum tempo. Tanto é que o cheeseburger, nesses últimos tempos, deixou de ser um dos meus sanduíches favoritos do Mc. Porque o pãozinho já não é mais a mesma coisa, cara. Você come, ele é muito maçudo. Antigamente ele não era tão maçudo assim, então ele era bem equilibrado nas suas texturas. Isso mudou, infelizmente. Então, não gosto dessa mudança, não acho legal. O pão do Mc era uma coisa que sempre me pegou muito, o pão específico do Mc. Então é algo que eu não gostei muito. O molho, cara, ainda tá gostoso. Apesar de eu sentir a textura dele levemente diferente, menos picadinho, tá gostoso, tá? É um bom molho, inclusive. Acho que o Mc deveria trabalhar em cima desse molho algum outro sanduíche. Mas, no geral, cara, eu nunca gostei do McFish, nunca foi um lanche que não é nossa. Mas, independente do meu gosto, eu conseguiria avaliá-lo se ele fosse espetacular. Por exemplo, um Firecracker Shrimp do Outback, que é um hambúrguer que vai com camarão. Eu não como camarão, mas ele é absurdamente maravilhoso. Então, não é o caso do McFish, sem dúvida alguma. Desculpem aí, amantes do McFish, mas não é tudo isso esse sanduíche. E ele está levemente modificado do que era no passado. Minha nota pra ele, galera? Vai ser 7,5. Não é ruim. Mas é ok. Ele não é magnífico. Nem um pouco magnífico. Eu, honestamente, não compraria de novo, não comerei de novo. Não tem porquê, tá? Agora, pra quem nunca provou, vocês têm que provar. Aumente o leque do paladar de vocês. Vão pra cima, vão provar pra vocês entenderem o porquê desse furor da galera, dessa voracidade da galera com o McFish. Eu não acho que isso justifica, mas vamos ver aí quem já comeu o McFish, quem é fã do McFish. Coloca nos comentários e me fala o que você achou, o que você sentiu, tá bom? Pra ele, minha nota vai ser 7. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça que eu vou deixar dois vídeos aqui do lado pra vocês assistirem. E é isso, galera. A gente se vê então no próximo vídeo do Gordo Original.